hey Eric um, alguns eventos, vocês estão planejando um programa de três clássicas durante o ano sim como driver e teenager, os clientes O que você tem que administrar você? É bem simples. Quando eu sou um motorista, é tudo que eu sou. E eu não acho que é tão difícil ignorar tudo. Eu gostei quando eu consigo entrar no carro. Eu tenho certeza que na próxima semana, quando estamos terminados com isso, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia que aconteceu durante a última semana. Então, eu vou lidar com isso depois. O que você preferiria? Ser um motorista? 100% um motorista. Muito obrigado.